E foram através de várias denúncias anônimas que uma equipe da Polícia Federal recebeu a informação de que um armeiro estaria comercializando armas de forma irregular. Assim que receberam a informação, os policiais foram até o local, que é um estabelecimento comercial. Chegando lá, eles encontraram 11 armas irregulares, todas de fabricação caseira, além de diversas munições. De acordo com os policiais, fora as armas, também foram localizadas algumas peças que eram utilizadas para manutenção, fabricação de armas e também de munições. Diante do flagrante, o armeiro recebeu voz de prisão e responderá pela prática do crime estabelecido no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, com pena de 6 a 12 anos de reclusão. Ainda, segundo informações da Polícia Federal, esse tipo de estabelecimento comercial necessita de autorização expressa da Polícia Federal e que, em relação à adulteração, fabricação e manutenção desses tipos de armas irregulares, configura crime principalmente de porte ilegal de arma de fogo. Com imagens de Eduardo Lima, Eliane Alves para o Rondônio, gente. Obrigado. 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 Obrigado.